A prefeitura de Blumenau vai buscar recursos do governo do estado para recuperar a cidade depois da enxurrada que deixou um rastro de destruição na última terça-feira. Graças a Deus, choveu muito pouco ontem à noite e aos poucos a situação vai voltando à normalidade onde dá para voltar à normalidade, porque tem muita região numa situação muito complexa. Pra tela. Após a forte chuva que causou vários estragos pelas ruas e bairros de Blumenau, uma reunião foi convocada pelo executivo para avaliar os estragos e os próximos passos que serão tomados daqui para frente. Na ocasião, o prefeito Napoleão Bernardes assinou o decreto de situação de emergência. Inicialmente é a prefeitura botando na frente esses recursos, nessa escassez de recursos, fora do previsto, esse é um investimento pesado, mas o trabalho tem que ser feito e está se colocando na frente, está se dando gás em relação a toda essa operação. E aí nós estamos falando de uma estimativa muito preliminar e só de uma das etapas, que é a limpeza, desobstrução, outras etapas estão por vir. Mas então a prefeitura vai dando gás, vai colocando na frente, esperando a sensibilidade, o apoio, justiça e proporcionalidade na distribuição de recursos, para que o governo federal e estadual também façam a sua parte. A enxurrada causou um prejuízo estimado de 5 milhões e 400 mil reais, sem contar a rua Araranguá, uma das mais afetadas. O levantamento oficial de quanto será gasto para recuperar as áreas atingidas será divulgado num prazo de sete dias. Nós temos sete dias para fazer esse levantamento, repassar a defesa civil, preencher o S2ID, que é o formulário do governo federal em remetê-lo. Então nos próximos dias a gente deve afinar mais isso aí, que ainda deve crescer um pouco. Esses são os números preliminares e iniciais, mas eu creio que ainda deve crescer um pouquinho. A gente pede um pouco de paciência à comunidade, como eu falei, não dá para concentrar todo mundo num local só. Espalhamos, estamos com 15 frentes, limpando a cidade, recompondo tudo o que precisa, mas ainda vai levar um tempo para que isso aconteça. Então, um pouquinho de paciência para a população, porque foi bastante coisa. A defesa civil continua monitorando as áreas de risco. O principal problema é o deslizamento de terra. É precaução a partir de agora, primeiro sinal de chuva, se retire da residência, quem está numa análise de risco, quem está numa situação de risco, não permaneça. E o solo está muito saturado, isso vai acontecer constantemente agora se continuar as chuvas. Muito bem, olha, é o seguinte, é importante falar que o valor do prejuízo da Prefeitura de Brubenal, da cidade aqui, envolvendo essa enxurrada que tínhamos na última terça-feira, já ultrapassa a casa dos 6 milhões de reais, de acordo com a própria defesa civil, se acompanhou aí o setalho da defesa do cidadão brubenalense.